Olá, eu sou a Filipe, faço parte da exposição A Expensura do Mundo e vou apresentar uma série de trabalhos em cimento no Espaço Mira. Duas colunas, uma finita e uma infinita, que são compostas de vários objetos que são candeeiros, não é? São muito semelhantes, mas sofrem alguns processos de alteração, de composição, e esses objetos são preenchidos com cimento e é revelado o seu negativo ao lado de alguns destroços, de alguns cacos de vidro. Apresento também dois negativos de regadores, que são muito próximos da realidade, mas na verdade são só quase que um índice, como uma sombra desse objeto. E um jarro, também, que segue o mesmo princípio. Tenho também uma chávena, que na verdade é dividida em três chávenas. Uma, o negativo em vidro, a outra, os destroços da primeira chávena, que foi utilizada para fazer esse negativo, e uma outra que está completa. Tenho também uma série de quatro pratos, e essa série foi realizada depois de eu já ter feito vários negativos de vários objetos e ter-me percebido que esses negativos não eram completamente fiéis à realidade, uma vez que o negativo de um objeto não é só o interior desse objeto, mas o infinito menos desse objeto. E então, tive a ideia de partir para uma série em que, utilizando sempre o mesmo objeto, um prato de sopa, tentava criar vários negativos desse mesmo objeto, várias possibilidades desse negativo. No processo é bastante importante para mim a parte de partir o vidro, neste caso, falando dos pratos, o vidro do positivo, do objeto inicial, porque é a representação do efêmero ao lado, se calhar, de uma coisa que é contrário do eterno, que são estas obras, a presença do objeto de ensinamento, ou do negativo desse objeto de ensinamento. Eu acho que começo a empilhar estes objetos, também um bocado por influência da coluna infinita do Brancusi, em que eu começo a trabalhar também a unidade multiplicidade, em que tenho um objeto que é só um, mas ele pode ter várias formas e começo a criar também essa sensação do tempo. Acho que a coluna também, neste caso, tem a ver com o tempo e com a repetição, e que depois acaba por se misturar com o efêmero dos vidros partidos.